Legal! Legal! Nossa, quanto brilho! 43 até o começo do pescoço, daí até a cabeça... 67. Pra fazer uma réplica em tamanho real, tem que pegar as medidas exatas. Vamos pegar dos braços, pode esticar, vamos ver daqui até aqui. É, de cotovelo a cotovelo. Aqui nas costas deve ter uns... Olha, eu preciso falar que eu tô com ciúme do meu marido medindo as suas costas. Eu tô pensando que parece que eu tô passando pelo médico. Amor, você queria que meu bumbum fosse durinho assim? Querida, o seu bumbum tá perfeito do jeito que é, tá bom mesmo. Então, vamos ver o braço. Aqui tem 34 centímetros. Acho que eu peguei tudo o que preciso. Muito obrigado, senhorita. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigada, foi ótimo. Vamos fazer um bolo incrível. Muito obrigada. Obrigado por vir. Eu que agradeço. Pode deixar. E não vá comer bolo antes do meu, tá bom? Eu tô me segurando. Só te lape as partes, tá? Cara, se eu tivesse uma fisiculturista pra me ajudar. Minha ideia pra esse bolo foi uma versão da Lori grande, forte, tipo... em um bolo. O Ralph esculpindo músculos, tônus e corpo é o lance dele, baby. E eu quis fazer um bolo de base em volta da escultura. E vamos usar todos os sabores que ela pediu. Todos eles. Porque se a Lori não gostar do bolo, vai querer me bater. E ela tem um bração, baby. Olha, que belezinha. É assim que tem que ser. No final das contas, pro Ralph esculpir o corpo, o maior desafio é a proporção. Não deixar com uma cara muito masculina e capturar a beleza que a Lori tem. Posso te falar uma coisa? Aqui parece de homem. A gente tá só brincando um pouquinho. Vamos deixar igual a mulher rude. Ah, meu Deus. Eu até gosto do fato do Ralph exagerar nas coisas, entende? Mas nesse caso, ele a fez grande demais. Homens fisiculturistas querem ficar fortes e definidos o máximo que for possível. Mas mulheres procuram mais a perfeição. Então, ela pode se ofender sem ficar grande demais. Ela vai te odiar. Fala sério, Lisa. Não tá ajudando nada. Desculpa. Eu não quero que a Lori veja o bolo e pense que, sabe, achamos que ela é o Hulk. Os braços dela são maiores que os seus. Ah, é? Não tem nem comparação. Há uma linha tênue pra uma mulher cheia de músculos em que pode ficar muito grande ou, sabe, perfeita. Eu acho que a Lori está aqui e o bolo ficou grande demais. Tá, minha maior preocupação, na verdade, é que eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu tô indo depressa, mas eu não sei. Olha, você tem que terminar, tem que ficar pronto ao meio-dia. Tá bom. 100% pronto, porque no final... Porque no final vai ser o final, não pode passar. É isso aí. Quando faz uma coisa cheia de músculos definidos, tem que montar em grupos de músculos. Depois do formato do torso, com o abdômen, o peitorio e o músculo Chimabrizo e os quadrinoides e o Griblex, todos eles. O Ralph diminuiu um pouco o corpo, então ficou menos mulher Hulk e um pouco mais parecido com a Lori. Chegou a hora de pôr a pele. Agora devo avisar que esse tipo de pele é extremamente experimental. Todos os cães de laboratório que testamos morreram. Um dos maiores desafios em um bolo que é réplica de uma pessoa em tamanho real é o tom da pele. A cor da pele é tão importante quanto o rosto esculpido. É, melhor não acabar, cara. Se não chegar o mais perto possível do verdadeiro, é melhor nem entregar porque o cliente vai odiar. Você tem que elogiar a pessoa, não o insultar. Que braços femininos sensuais. Ela chamou isso de roupa para posar. A gente fica chamando de biquíni porque parece uma. Pois é, acho que brilhantes em veludo não fazem um bom traje de banho, mas mesmo assim... Tá legal, agora me passo os brilhantes maiores. Peguem os sacos, vamos começar e rechear logo. Então, para o recheio, o Anthony fez um delicioso creme de amendoim. Sempre usamos creme de manteiga com amendoim. Basicamente, pegamos nosso creme de manteiga e misturamos com pasta de amendoim e fica... Hummm... Bom! Experimenta aí. O seu paladar deve estar um pouquinho melhor que o meu, eu acho. É creme de manteiga com amendoim. Creme de manteiga com amendoim. Tá uma delícia. E para o bolo, as meninas pediram a dispensa toda. Porque elas estavam sem nenhum doce há tanto tempo que pediram red velvet. Pediram baunilha, chocolate, bolo de cenoura... Cream cheese para você. No que pensar tinha lá, foi de tudo nesse bolo. Põe as nozes no de cream cheese. Faz sentido. Vamos jogar um doce. Tá. Joga por cima. Tá. Joga por cima. Sim. Olha. Palmeiras, Rodrigo 我們 mas como poderíamos deixar aquilo mais feminino? Alguém tem alguma ideia para isso? Pode fazer essa parte de cima de outra cor. Que cor? Pensei em vermelho. E pode jogar um brilho aqui ou sei lá. Então, nós acabamos o bolo e eu me afastei para olhar e, sabe, realmente eu achei que deveríamos ter captado um lado mais feminino e belo do que tanta força. Então, eu quis acrescentar elementos femininos para deixar mais bonito. Então, eu pensei em colocar uma faixa vermelha ou um tecido para deixar um pouco mais feminino, mais de menininha. Põe o brilhante e já era. Escolhi rosas vermelhas porque eu achei que iriam combinar com as outras cores. Afinal, o que é mais feminino que uma flor? Ficou bonito. Eu acho que agora foi. O que acha? É, acho que ficou bom. Pronto. Uhul! Ela vai adorar. Assim espero. De qualquer jeito, essa parte com as rosas e o brilhante... Ficou legal, deu um ar moderno. Ajudou no bolo, né? Estou feliz com o resultado. É. E aí, eu vou fazer um arco. E aí, eu vou fazer um arco.